Teve também a oportunidade, nós mostramos aqui, aliás tem, né, a oportunidade para quem está pensando em voltar aos estudos. O IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, está com inscrições abertas para cursos técnicos de graduação e educação de jovens e adultos. São mais de 4 mil vagas em todo o estado. Mais uma vez a gente chama todas as informações, todos os detalhes no nosso site, o G1 Santa Catarina. E ainda falando sobre o IFSC, depois de 80 dias em greve, o Instituto Federal de Santa Catarina vai voltar a oferecer todas as atividades. Os servidores voltam ao trabalho hoje, até a próxima segunda-feira, todos os alunos devem voltar às aulas. Cada campus deve organizar o seu próprio calendário de reposição das aulas.